A apresentação é de 11.1, Escola de Atenas Mestre, com as ginastas, Dápia Amaral, Periana Pelo, Dino Paulo e Vanessa Soares. A apresentação é de 11.1, Escola de Atenas Mestre, com as ginastas, A apresentação é de 11.1, Escola de Atenas Mestre, com as ginastas, A apresentação é de 11.1, Escola de Atenas Mestre, com as ginastas, Sobbi-lãs, I'm in love with the shape of you.